Fala galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasilim, deixe isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre suando os comentários de vocês! E hoje meus amores, eu sei que vocês já leram o título, já viram a thumb, mas mesmo se não existisse isso, eu não precisaria nem dizer o que é o vídeo, porque olha como eu estou completamente de vermelho, a legítima dama de vermelho, não é mesmo? Porque eu vou passar 24 horas comendo tudo vermelho, não só comendo, vivendo tudo vermelho, inclusive né, já estou com o look vermelho, tô observando aqui que eu não estou com as unhas vermelhas, então pra começar esse vídeo, eu já vou pintar as unhas né, pra ficar tipo, tudo vermelhinho, tudo combinando, tudo bem bonitinho, tudo bem mim, piripiri, piripi, piripi Vermelho, esse é o mais vermelho que eu tenho, ele é um vermelho meio rosinha, mas na unha ele fica bem vermelho Ah, ele é vermelho sim, então eu vou fazer aqui minhas unhas lindamente, pra gente começar esse vídeo e vocês passarem o dia inteiro comigo, até porque eu não tenho nada pra comer de café da manhã vermelho e eu tô morrendo de fome, então eu vou acelerar o processo aqui pra gente ir pro mercado, fechou? Tcharam, uias prontinhas, feitinhas, e super rapidinho, ainda tô super orgulhosa de mim, eu ia fazer um café, por quê? Porque a minha cafeteira é vermelha, inclusive minha cafeteira é vermelha, meu liquidificador é vermelho, minha pipoqueira é vermelha, porém, quando eu pensei melhor, o café, ele é preto né gente? Então no caso realmente não vai dar pra eu tomar meu cafezinho hoje, mesmo que ele seja feito numa máquina vermelha, ele é preto, então vamos cancelar, vamos botar o tênis pra ir pro mercado, porque eu tô morrendo de fome Ó, tênizinho com certeza, este, eu acho que eu não tenho tênis mais vermelho que isso, mas esse é bem vermelho né gente? Tipo, eu queria um assinho, só que vermelho, mas esse é vermelho, bem vermelho Que no caso, com esta roupa aqui, vai ficar até estranho, a galera vai falar, gente, essa menina aí não bate muito bem, porque ela usa vermelho até com tudo né? Oi gente, lembrei de mais um detalhe que eu posso usar, simplesmente eu tenho vários óculos vermelhos, o que vocês acham? Eu gosto desse Jesus, olha gente, sinceramente, mais vermelho que isso, acho que não tem como, então bora pro mercado Acabei de chegar no mercado, eu já amo, tem várias frutas vermelhas, tem essa ameixinha que é vermelha, tem maçã que é vermelha, mas na realidade ela é branca por dentro né? Então eu não vou comer só a casca, então o maçã tá descartado Uma coisa que eu pensei muito foi melancia, aí eu chego aqui, só tem melancia amarela gente Bom saber, se vocês quiserem que eu faça 24 horas comendo comida amarela, comentem aí embaixo que eu já vou comprar o que? Uma melancia amarela Porque a vermelha realmente eu não comprei, cadê melancia vermelha gente? Ó, uma outra coisa que é vermelha, bem vermelha inclusive, é o nosso querido tomate Vocês sabem que eu odeio, então o tomate realmente não vai entrar na minha listinha, só em extremo caso Oi gente, não tô ligada quanto eu suei pra voltar desse mercado, solzinho das 10 da manhã, sabe? E eu trouxe 3 sacolas de alimentos vermelhos, ó, tudo vermelho, até copo vermelho eu comprei Tem bastante coisa, não vou dar spoiler porque vocês vão acompanhando ao longo do dia Então é o seguinte meus amores, neste momento 10h54 da manhã eu atrasei o meu café da manhã porque eu tive que ir no mercado Ai, um moranguinho podre, chateada No pote vermelho vou colocar moranguinhos, vou fatiar uns pedacinhos de melancia que eu achei a melancia, galera Então o meu café da manhã vai ser bem saudável Tcharam, olha que lindinho meu pratinho, cheio de frutinhas vermelhas, que lindo Antes de comer aqui, deixa eu dar um aviso pra vocês, não façam isso em casa, tá galerinha? Deixa a Titi aqui, fazer o videozinho pro entretenimento de vocês, não façam, beleza? Nossa, que moranguinho gostoso Amei, bem docinho Eu amo morango, acho que é uma das frutas que eu mais gosto assim Gosto quando eu ponho uma Nutella, um leite condensado, um pouco mais Mas o morango em si eu já amo Gente, as frutas estão muito boas, muito docinhas, ó Hum, 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 vocês não conseguem ver, né? Quão doce está Delícia Então meus amores, já são 13h21 Eu comprei almôndegas ao sugo Porque, né, ó, é vermelho, vermelho Tem um arroz e tem um purezinho, que no caso eu vou guardar pra amanhã Mas isso aqui já vai me alimentar super bem Então eu vou colocar no micro e vou sentar na minha cadeirinha vermelha pra almoçar Então aqui estou para o almoço Esquentei demais Nossa senhora Nossa, tá saindo muita fumaça, vocês conseguem ver? Não Tá saindo muita fumaça Real, oficial Dá uma esfriada? Ó, ficou toda... Já deu uma esfriada aqui Eu vou provar essa almôndega ao sugo Bastante molho vermelho, no caso Que ela, eu tô com medo Hum, nossa, que delícia Bem apimentadinho É, no caso assim Quando eu comprei, tinha bastante molho vermelho em cima da almôndega Então ele tava bem vermelho Aqui já não tá tão vermelho assim Mas é carne vermelha Com molho vermelho Então faz sentido Hum Ah, eu esqueci que eu comprei um suco pro almoço É exatamente isso Eu comprei suco de melancia E um copo vermelho Pra gente, né Ficar tudo vermelhinho, tudo mara Ah, que delícia Muito bom Agora sim eu almocei o completo Vermelhinho e delicioso E meus amores, acabei de almoçar Vou resolver umas coisinhas aqui no computador Mas antes, vocês sabem que eu sou doida por um doce Então, hoje o meu doce Eu vou ter que dar sorte, tá? Eu comprei M&M's coloridos Se tiver vermelho, eu vou comer Se não tiver, eu vou ter que deixar pra amanhã Vou dar o bales aqui pra gente ver se tem algum vermelho, né? Quer ver que o vermelho vai me cair no chão? Gente, não tem vermelho, é sério isso? O que que é isso pra vocês? Laranja ou vermelho? Laranja, né? Gente, não tem nenhum vermelho Olha só o que tem de vermelho Tava zoando, né? É sério, gente, tá? É sério Tinha um, só que ele tava aqui Só que ele tá aqui Tudo isso é o que eu vou ter de chocolate Meus amores Agora são 4h40 4h50 da tarde Eu separei de lanchinho Eu tô aqui assistindo uma TVzinha E eu separei de lanche Coisinhas saudáveis também, ó Lavei as ameixinhas Coisinhas saudáveis Talvez eu não tenha falado muito certo É porque como eu fiquei sem os meus M&M's Que eu queria muito E não tinha vermelho Eu peguei um outro docinho pra mim Que é uma finizinha Então antes eu vou comer ameixinha Ameixinha delícia Ixi, Maria É amarelo dentro E eu não posso comer então Gente, amanhã eu vou ter comida, hein? Porque tudo que eu comprei eu não consegui comer Mas então vou ficar de fine aqui Delícia Eu amo essa fine Pelo menos uma coisa aqui eu posso comer Bom, enfim, né? Vou ficar aqui comendo minha fine Vou tomar um suquinho de melancia Que sobrou um pouquinho do almoço E vou terminar de assistir minhas coisinhas aqui Lembrei de uma coisa Eu ainda não pedi um like nesse vídeo E você ia sair desse vídeo sem deixar o like Que feio Mas ó, tô te dando oportunidade agora Vou contar até três pra deixar o seu like Um, dois, três Comentar quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal Eu dei a opção lá hoje de manhã De fazer um comidas amarelas Tem várias cores que dá pra fazer Comentem aqui embaixo quais vocês querem E não se esquece de se inscrever Nesse canal maravilhoso Pra gente crescer cada dia mais Fechou? Beijo Então meus amores Voltei Gente, eu fiz tanta coisa nesse meio tempo Que nem sei, ó Neste momento Não dá pra enxergar Mas nesse momento são 8 horas e 59 minutos A fominha bateu Tomei um banho, não é mesmo? E agora chegou a hora da minha janta Pra finalizarmos este vídeo Eu comprei de janta Simplesmente Salsicha ao molho Eu achei um negócio legal Porque na realidade é um molho de cachorro quente Mas que pode ser comido sozinho, não é mesmo? Podemos comer a salsicha Vai ser um negócio vermelho Ou um molho vermelho Tudo maravilhoso E também Eu tinha comprado uma gelatina Mas eu desisti de fazer E eu também comprei esta linguiça Sabor defumado Que também é vermelhinha Então vou agora montar o meu pratinho Pra gente jantar juntinhos Fechou? Fiz até um jantarzinho temático Aqui pra gente Liguei as luzes da minha sacada Que eu achei quérrimo ter luzes de Natal na minha sacada Pelo ano inteiro Mas enfim, ó Eu aqueci Não dá pra ver direito Mas enfim Aqueci as linguiças no molho Estão aquecidinhas Agora eu vou prová-las Ó, vermelhinha Vermelhinha O cheiro é muito gostoso Eu não sou muito de salsicha Mas o cheiro é bom Ah, quente E o buzinaço acontecendo na minha rua Hum, gostei Gente, quando eu quiser fazer cajou quente Eu vou comprar assim Maravilhoso E agora bora provar essa linguiça Com sabor defumado Achei legal, hein 11 gramas de proteína Carne 100% bovina Achei interessante É um vermelho Meio marrom, né filha? Mas tudo bem Amizinho de um cachorro Com o Menguíso Parece ossinho de cachorro Não parece? Vai Rex Aí volta o Rex Enfim, galera Essa é a minha juntinha Saborosa Chegamos ao final De mais um vídeo Completamente vermelho Só volta eu Ficar com vergonha Ficar vermelhinha Não sei porque eu pensei nisso Quem ficou até o final Comenta a hashtag Vermelho Eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Fechou? Beijo, meus amores Amo muito vocês Tchau 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 Tchau